Salve Maria! Amigos, eu sou o Padre Lúcio Sesquim, bem-vindos ao Minuto de Fé e ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos doze discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar na cidade deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Queridos irmãos, o texto de hoje do Evangelho é uma conclusão, ou seja, é o final do discurso de Jesus que está ensinando os seus discípulos. Precisamos também estar muito atentos, porque quando falamos em espada, dizer que Jesus veio trazer a espada, isso não quer dizer que Jesus veio trazer a guerra bélica como nós conhecemos. A guerra que Jesus promove é a guerra contra a morte, é a guerra contra o mal. A cultura do Senhor é uma cultura de paz. Quando vemos todas essas instruções de Jesus, é preciso esclarecer o seguinte, Jesus não quer comodismo. Ele pede para que o ser humano dê algo a mais. Eu amo Jesus, mas eu coloco sempre os meus familiares em primeiro plano. Ou então, eu vou te seguir, Senhor, mas primeiro deixa eu fazer isso. Não, Jesus quer prontidão, quer que você seja solícito, quer que nós digamos o nosso sim com verdade. De fato, não é fácil, mas é necessário que o Senhor nos encoraje e nos ajude diariamente com o nosso sim. Amém. Amém.